Por falar na ciranda cultural, olha que legal ó, eles doaram seis mil livros e eu tô com um deles aqui. Você vai ler pra gente? Ah, eu posso ler, claro. Você vai contar história pra gente? Vamos ver aqui ó. Eu adoro historinhas. A ovelha rosa da dona rosa, olha que legal ó. Vamos ver? Por que que a ovelha rosa da dona rosa chama dona rosa rosa da ovelha? Vamos entender agora, lendo essa grande historinha aqui. Vamos começar. Tá bom, Patati. Na fazenda Santa Rosa da dona rosa, há um detalhe que a torna todo especial. A ovelha rosa. Ai, ela parece um algodão doce. Isso mesmo. A dona rosa sempre gostou muito da cor rosa, tanto que pintou a fazenda toda de cor de rosa. Sim. Sua paixão era tanta que ela deixava latas de tinta do lado de fora da fazenda para alguma emergência. Isso explica o porquê da ovelha ser rosa. Ela é rosa, mas ela é uma rosa tão linda. Aê, olha aqui ó. Um dia, a ovelhinha distraída tropeçou nas latas de tintas e ficou toda pintada. Ela tomou banho de mangueira no lago, até um banho de chuva, mas continuou rosa. Olha, tomando chuva. Ela é toda rosinha. É, a dona rosa adorava ver sua ovelhinha assim, cor de rosa. Além da ovelhinha, adivinha qual outro animal dona rosa tinha um carinho todo especial. Qual será que era o outro animal? Qual? Era o ovelho? Não, patatá. Vamos ver. Pelo porquinho rosa, claro. Rosa claro ou rosa escuro? Não, rosa claro. Entendeu? Rosa claro. Rosa claro. É, a ovelha, porém não gostava tanto da cor rosa quanto a dona rosa. Ela só queria brincar com os outros animais. Depois do que aconteceu com a tinta, a ovelha rosa passou a sentir-se diferente das outras ovelhas, que riam dela por ela ser rosa. Mas não pode rir dos amiguinhos. A gente tem que entender e respeitar as diferenças uns dos outros. Pera aí só um pouquinho, deixa eu passar aqui, me ajuda aqui. Porque ninguém é igual. Isso mesmo, patatá. Somos todos diferentes. Durante muito tempo, a ovelha rosa perambulou triste pela fazenda, sem companhia para brincar. Ela não precisa ficar triste. É, a gente pode ser amigo dela, né? Você acha? Ou se não, a gente pode deixar ela cair na lama, aí ela fica marrosa. Marrosa? 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 Muito bem. Marrosa? 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 Marrom com rosa? Até que um dia, a galinha perguntou por que a ovelha estava tão triste. Sou diferente e não tenho amigos para brincar, respondeu a ovelha. A galinha, sabendo que a cor rosa era o que a tornava a ovelhinha diferente, resolveu pintar-se de rosa também. Elas brincaram o dia inteiro. Olha que legal. É, a galinha, ela foi solicita. Muito legal, né? Ao verem as duas juntas e os outros animais, os outros animais acharam divertido e também se pintaram. A dona rosa ficou muito feliz. Olha. Todo mundo ficou rosinha da fazenda rosa. Todo mundo ficou de rosa. Que legal. Todos os animais ficaram rosa. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de rosa. Já pensou? Ia ficar divertido. Pata rosa. Certa tarde, porém, enquanto brincavam, caiu uma forte chuva e todos perderam a cor rosa. Menos a ovelha rosa, pois ela havia tropeçado em uma tinta especial. Olha, essa é a tinta de todo mundo. Ela continuou ficando rosa. É, ela continuou. Rosa para sempre, porque a cor dela é natural. Foi quando os animais perceberam que não precisavam ficar iguais para brincarem juntos, pois nenhum deles era igual. Isso não era motivo para eles não serem amigos. Olha, todos eles se confraternizando. Então, todo mundo ao seu normal. A ovelha rosa está rosa e cada um com a sua cor e todo mundo brincando mesmo assim. Eles também descobriram que para acolher o outro, era o mesmo que se pintar de rosa para brincar com a ovelha rosa. Até a dona rosa passou a notar beleza nas outras cores. Ah, dona rosa. Que legal. Depois desse dia, a ovelha se sentiu-se aceita por todos. E pela primeira vez desde que havia tropeçado, se tornado a ovelha rosa da dona rosa, ela não se importou em ser diferente. Que legal. Que bacana. É. Olha. Então, moral da história, devemos respeitar as diferenças uns dos outros. Sempre. Isso mesmo. Isso mesmo.